Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala sobre neurociência aplicada, sobre reprogramação mental, sobre mentalidade de crescimento e também sobre lei da atração. Sempre de uma forma leve, de uma forma prática e com base em ciência e também em experiências reais. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já aproveita para se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações e acompanhar os nossos vídeos. Agora me diz, você já percebeu como algumas pessoas têm algo magnético e nem sempre é sobre a beleza delas? E sim, sobre a forma como elas se comportam, sobre a forma como elas se colocam nos ambientes, sobre a forma como elas se movem. O que talvez você não saiba é que a postura, ela não afeta só como as outras pessoas te enxergam, mas ela muda a sua química cerebral, literalmente. Bom, eu me chamo Elaine, para quem não me conhece, eu sou apaixonada por neurociência e por desenvolvimento humano. E hoje eu vou te mostrar como a sua postura pode transformar o seu estado emocional, a sua confiança e até a sua trajetória de vida, com base em estudos científicos, em neurobiologia e um exemplo curioso vindo das lagostas. Sim, você escutou bem, vindo das lagostas. Agora vamos falar de linguagem corporal e impacto social. A nossa postura é uma forma de comunicação não verbal e muito poderosa. Antes mesmo de você abrir a boca, o seu corpo já falou por você. E os estudos mostram que pessoas com uma postura mais ereta, elas são percebidas como mais competentes, mais seguras e emocionalmente equilibradas. Mas não é só a percepção externa. A postura também envia sinais diretos ao seu cérebro. O seu cérebro responde ao seu corpo. Quando você adota uma postura expansiva, ombros para trás, peito aberto, queixo elevado, você ativa regiões cerebrais ligadas à sua autoestima e ao seu sistema de recompensa. E isso desencadeia a liberação de serotonina, um neurotransmissor associado ao bem-estar, a sensação de valor pessoal e a sua estabilidade emocional. Ou seja, o seu corpo está literalmente moldando o seu estado interno. O exemplo das lagostas. No livro 12 Regras para a Vida, o escritor e psicólogo Jordan Peterson usa um exemplo brilhante. Quando uma lagosta vence uma luta, ela se torna mais ereta, ela ganha confiança. Então ela ocupa mais espaço e isso aumenta gradativamente os níveis de serotonina no corpo dela. E qual é a consequência disso? Ela vai ficar mais propensa a vencer de novo. A derrota, ela vai fazer o oposto. A postura da lagosta vai encolher, a química dela vai mudar e consequentemente as chances de ela conseguir uma vitória diminuem. Com os humanos acontece algo parecido. Deixa eu contar uma história para vocês. Uma psicóloga chamada Amy Cuddy, ela fez um estudo em Harvard, um estudo que ficou bem famoso, chamado Power Poses. Onde ela mostra que se você conseguir manter a sua postura ali confiante por apenas dois minutos, você pode aumentar ali a testosterona no seu organismo, que está ligado à autoconfiança. E reduzir o cortisol, que está ligado ao estresse. Ou seja, a postura, ela não só reflete o que a gente sente, como ela também pode criar estados emocionais. E quando você pensa sobre isso, não é fascinante? Como que você pode aplicar isso na sua vida? Então, o que você pode fazer com tudo isso? Com essas informações? Você pode começar o seu dia consciente na sua postura. Antes de uma reunião, uma apresentação, um momento importante, pare e alinhe o seu corpo. Use a linguagem corporal a seu favor, sabendo disso, sabendo que o corpo é o seu primeiro discurso. E ele pode estar te levando mais longe. Ou te sabotando, silenciosamente. A neurociência já provou que você pode mudar a sua mente, começando pelo seu corpo. Então, não subestime o poder de se posicionar, endireite a sua coluna, respire com presença. Se mova com quem sabe para onde está indo, com confiança. Seu cérebro está te ouvindo. E o mundo também. Agora já sabe, né? Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal. E compartilha esse conteúdo, esse vídeo com alguém que precisa resgatar a sua própria força. Aqui a gente fala de neurociência de um jeito leve, humano e aplicável. E a gente se vê no próximo vídeo.